A Giovanni Draft FCB montou em plena estação Metrolux em São Paulo uma instalação cujo nome era Cabine do Futuro. A ação faz parte da campanha criada para a Universidade Cruzeiro do Sul de 2013. O objetivo era fazer com que as pessoas refletissem um pouco mais antes de fazerem as suas escolhas. Quem passou por lá se olhou no espelho com uns aninhos a mais e até conversou com o seu próprio reflexo. Que loucura, hein? Vamos ver o que deu isso? A Universidade Cruzeiro do Sul é uma universidade sediada na cidade de São Paulo. Nós atuamos há quase 40 anos no ensino superior. É uma instituição nova, como as demais, as outras instituições particulares. Hoje a universidade detém, dentre os indicadores oficiais, os melhores perante o MEC. A Universidade Cruzeiro do Sul chegou aqui na Giovanni há quatro anos atrás, através de uma concorrência que a gente ganhou. E, na verdade, eles vieram já com um desafio bem definido. E era descolar desse batalhão de unis, unisquinas que tem por aí, e se transformar na Universidade Cruzeiro do Sul com a qualidade de ensino. E é um trabalho muito consistente, é um trabalho de essência mesmo da marca, é muito bacana. A principal mudança que a gente teve do planejamento anterior para este ano foi a mudança de perfil de público. Então, se antes a gente trabalhava com um universitário muito mais velho, que foi a primeira geração que teve acesso ao ensino superior, hoje a gente tem um público mais jovem. A idade média hoje é 17 anos, ou seja, é um estudante que sai da escola direto para a universidade. É aquele aluno batalhador, que tem muita vontade, que sabe que as coisas não caem do céu, que não tem medo de se esforçar e que conquista todo dia um pouquinho a mais dentro do seu espaço profissional. E a gente sabe que quanto mais ele está ávido por informação, quanto mais ele quer crescer, mais importante para ele se tornam as escolhas que ele faz. Esse ano a gente recebeu um desafio novo, que era não mais fazer apenas um filme, mas fazer o público se questionar. Tem muitas ofertas, muitas universidades, tem muitas armadilhas aí, né? E como se destacar num universo tão grande? Um jovem de 18 anos, ele dificilmente ouve os pais, ele ouve os professores. A gente falou, como a gente vai fazer ele se confrontar, como a gente vai promover esse encontro? E a gente chegou à conclusão, tem algo que ele ouve, é ele mesmo. Ele ouve a própria consciência. Então a gente promoveu, a ideia é promover esse encontro dele com ele mesmo no futuro. Suas escolhas refletem o seu futuro. O que significa isso? Imagina você voltando no tempo, com todas as escolhas erradas que você teve, e podendo te dar um conselho. Eu acho que esse foi o grande insight. Suas escolhas refletem o seu futuro foi importante pra gente, por ser um conceito que muita gente chama de ideia líquida, né? Quando você fala Suas escolhas refletem o seu futuro, você não imagina só um filme de TV ou só um anúncio, você imagina coisas sobre promover a reflexão. A campanha teve início com um filme onde ele mostrava um advogado muito mal sucedido, e no final, quando ele vai pro banheiro, ele se confronta com ele mesmo, jovem. É como se ele, hoje, com 40 e poucos anos, mal sucedido, olhasse pra ele, jovem, falasse, olha o que você fez comigo. Acho que o maior desafio desse filme foi encontrar o Cassio. O advogado, realmente, a gente custou pra achar um cara que tivesse uma cara, uma expressão mais melancólica, mas ao mesmo tempo você desse risada, entendeu? Não fosse algo que deixasse você triste. Inclusive a linguagem, que é mais cinematográfica, que não é aquele cara te falando assim, olha, vem pra cá. Acho que fugir disso é um ganho muito grande. O discurso e as aplicações dele foram muito inovadores pro ramo de faculdades, pro setor, né? E fora tudo isso, a gente conseguiu trazer essa experiência do conceito que a gente conseguiu imprimir no filme numa cabine de verdade. A gente conseguiu criar um banheiro, com uma tecnologia onde você consegue se olhar, tem uma viagem no tempo e aparece você 30 anos depois e você podendo se questionar das escolhas que você fez durante todo esse caminho. Só se ver mais velho já seria meio caminho. A gente quis dar um passo a mais e chamar atores pra que o cara conversasse com ele no futuro, pra de fato ele ver os reflexos das suas escolhas. É uma versão que deu errado, Então os atores foram treinados pra, com todo o respeito, zoar o público. Iiiiih! Tá quase um negócio, mas não é mole, não! Não é mole, não! Mas sempre deixando claro, antes de mais nada, cara, essa é uma versão sua que fez as escolhas erradas, bem no conceito. Dito isso, pergunta pra mim o que aconteceu com você X anos pra frente. A gente colocou na Estação da Luz, que tem milhões de pessoas, a gente não tinha certeza o quanto impactante ia ser, e realmente a gente ficou muito surpreso. É bem interessante pra você se espelhar no que você pode ser no futuro. Acho que se você se tratar, se você se cuidar, se você se dedicar à sua profissão, ao seu futuro, você pode ter uma beleza muito melhor. Eu quero investir mais em mim, investir na minha carreira, pra tentar mudar a realidade que provavelmente vai estar aí na frente. Hoje em dia tem que pensar no futuro, não adianta ficar só curtindo, você vai acabar ficando desse jeito, né? É muito legal ver a galera sair com a indagação na cabeça mesmo, pensando na vida dela, nas escolhas que ela tá fazendo, porque essa é a ideia da campanha inteira. Eu acho que a Giovanni acertou nessa proposta, eu acho que fomos muito felizes nessa parceria, né? Porque eu acho que levou o nome da universidade no outro nível. Você dizia que ia ser um advogado renomado, e hoje seus argumentos são piadas. Você dizia que ia ser admirado, e hoje ninguém te respeita. Você dizia que ia ser independente, e hoje é um quarentão que ainda mora com os pais. Você dizia que queria se destacar, mas escolheu aquela faculdade que entra a qualquer um. Suas escolhas refletem seu futuro. Passa Cruzeiro do Sul, uma universidade nota máxima no MEC.